Senhoras e senhores, começa agora o grande, o inagualável, o melhor campeonato de todos, tem mentira, mas é sim, um campeonato muito bom, o Mundial de Clubes. O Barcelona está aqui, vocês sabem disso né, e vai ser a segunda vez que o Lucas joga o Mundial de Clubes. Pra quem acompanhou a série até aqui, a gente chegou na final com o Grêmio, mas perdemos para o próprio Barcelona. Agora a gente tá no Barcelona, vamos enfrentar esse time que eu acho que é chinês, e do outro lado, o campeão da Libertadores foi o Flamengo, igual na Vida Real inclusive, e o Flamengo vai enfrentar o Al-Ali. Vamos dar uma olhada aqui, pra ver os elencos desses times que estão participando do Mundial. Já deixa like, se inscreve no canal tá, deixa muito like, porque o Luquinha quer ser campeão, e eu sei que os torcedores do Flamengo querem que o Flamengo seja campeão, então vai ser uma boa disputa. Bom, olhando aqui, o plantel do Flamengo, nesse episódio especial do Mundial. O atacante aqui, aparentemente melhor, é o Lincoln, tem 84 de over, ele está só com 22 anos, jovem. Vitinho tá com 74 de over, cara, caiu bastante, olha o Bruno Henrique gente. Mas peraí, o que aconteceu com esse Bruno Henrique aqui mano? 16 anos de idade, deu algum bug? Ué, não, ele tá com salário bem baixo, e tá com valor de mercado baixíssimo. O que aconteceu? Ou surgiu um novo Bruno Henrique, vou até contratar. Quer dizer, eu não posso contratar, tá ligado? Porque eu tô no... eu sou jogador só, mas... Enfim, talvez surgiu um novo Bruno Henrique, eu não sei. Tá com 16 anos aqui. A Rasca tá com 81 de over, 28 anos de idade. Everton Ribeiro já tá com 77, caiu. O Gerson tem só 25 anos, cara, o Gerson é jovem pra caramba, hein? Tá com over, ok, poderia subir mais, hein? Pires da Mota, o Ian Arão continua. Hugo Moura, Vinícius Costa, Romulo, nossa, o Romulo tá horrível. Tem esse lateral júnior, não conheço. Rafinha tá aqui ainda, com 16 anos também. Cara, eu acho que os jogadores rebutaram, não é possível. Tipo, deve ser algum bug aí. Rodinei, horrível, com 69. Felipe Luiz, 37, não se aposentou ainda. Tem o Reinildo. Rodrigo Caio tá com 78. Roberto Tuller, Pablo Mari também. Bom, o time deu uma caída de over porque os jogadores ficaram velhos. E assim, não houveram tantas contratações. Quase nenhuma. A gente viu que o time do Flamengo tá ok. Não é um time ruim, mas não é bom igual na vida real, por exemplo. Bom, esse é o time que a gente vai enfrentar agora, né? No Mundial de Clubes. Vamos ver aqui pro overall, quem é o melhor. Cara, pro overall aqui o melhor é o Konimoto. Olha quem tá aqui, Negueba, mano. Negueba tá jogando esse time, tá com 74 de over. Será que tem algum outro brasileiro aqui? Eu acho que não, enfim. São jogadoras que a gente não conhece, né? Pelo menos eu não conheço. Aparentemente, pode ser tranquilo essa partida. Bom, achamos o outro participante aqui do Mundial. Esse time aqui do Egito, o Al-Ali. O cara que tem maior over é o Harden, tem 74. Depois vem o Anis. Será que tem algum brasileiro? Acredito que não tem nenhum brasileiro. Jogadores que eu não conheço muito também. Na verdade, não conheço, tá? E acredito que o Flamengo vai conseguir passar também tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer. É Mundial de Clubes, vai começar agora. Vamos enfrentar esse time da Coreia do Sul. Vamos dar uma olhada aqui no nosso time. O Valverde escalou Dembélé, Messi e Lucas na frente. É o trio de ataque, né? De Jong, Alenha, Fernando de volante. O nosso lateral esquerdo novo, Piquet, Langley, Semedo e Ter Stegg. Nosso time tá meio cansado. Porém, o overall do outro time é bem fraco. Mas vocês sabem que isso não importa muito. Tem jogos que ficam muito difíceis, mano. Não importa se o outro time é tão ruim. Então vamos lá. Chegou o grande dia do jogo aqui no Mundial, mano. Se que o Lucas esteja inspirado, o Barcelona também. Vamos lá, vamos ao primeiro jogo aqui. Vamos ver qual vai ser esse Mundial, o sonhado Mundial de Lucas que já bateu na trave. Bora! E aí, o jogo é um dos grandes palidades do futebol. O popular, Piquet, é um estádio com capacidade para mais de 50 mil torcedores. Se a gente fosse traduzir o nome, grosso modo, seria algo como a banheira. Não vai deixar o jogo aqui. Vamos lá. Autorizado está. Começa o grande Mundial de clubes. Ota, já meteu uma bola assim. Já se mandou, Lucas. Já escapou do primeiro. Botou na frente. Pode fazer. Bateu forte. Time. Heel. Heel do céu. No primeiro ataque do Barcelona, senhoras e senhores. Simplesmente não deu tempo. Nunca deu um pulão lá e meteu a comemoração do Lewandowski. Eu sei que é do Lewandowski. Tem gente que acha que eu não sei. Só que eu falo vapa. É só para zoar, entendeu? Levanta a plaquinha que tem no Mundial, cara. No primeiro ataque. No primeiro ataque, mano. Velho. Olha só. Fernando tocou. O outro time entrou dormindo. Lucas meteu. Cara, ele só dominou e tirou. Deu um, dois, três. Deu três toques na bola antes da finalização e fez o gol. Eu imaginava que ia ser fácil porque a gente viu o over dos jogadores. Era o bem baixo dos jogadores aí do time adversário. Mas não esperava que ia ser assim, cara. Olha aí. Aqui ele dominou tirando o jogador. Aí deu mais um passo para frente. Mais um. E aí tirou do goleiro para fazer um a zero. Bola para o Lucas. Lucas. Toca no Messi. Lá vai, Lucas e Messi. Essa parceria está afiada nessa temporada dos dois, mano. Lucas. Escapou. Opa, fez a finta. Tocou atrás. O Barça vai vindo. Bola. Chegou no Lucas. Segura. Tocou atrás. Vai chegando o Barça. O chute para fora. Boa chegada. Lucas. Vai, vai para cima. Marcador vem junto com ele. Conseguiu ganhar na velocidade. Botou na frente. Sai fora. Ah, não, velho. Ah, não, Lucas. Perdendo o corpo assim. Estava com o corpo inteiro na frente. Acabou o primeiro tempo. Cara, o único lance bom do Barcelona foi o gol. O time depois, tipo, parece que está cagando para o jogo. Passa errado. O Lucas recuperou. Estou fora da minha posição porque o time não está... Tipo, eu estou procurando a bola, tá ligado? Lá vem Dembélé. Agora foi bom. Dembélé. Ah, não, velho. O Dembélé está uma bosta. Passa no meio para ninguém. Lucas chegou na bola. Messi. Lançamento. Vai, Lucas. Dividiu com o goleiro. Ai, quase, velho. Ai, Messi. Lucas. Fez o passe. Pegaram ele. Pegaram ele. Chegou a atrasar a daço. Camisa 3 ali. O Vasco da Gama da Coreia do Sul, mano. Joga essa faixa. Chegou a atrasar a daço, mano. Olha lá. Eu já tinha encostado na bola. Meu Deus do céu. Vamos. Falta para o Barça. Piquet levantou a bola. Piquet. Os caras têm um milhão de jogadores bons que... Jogadores que batem bem na bola deixaram o Piquet levantar a bola. Messi. Tocou. Dembélé. O que é isso, velho? Eu tinha pedido para o Dembélé passar a bola para mim. Se a gente tomar um gol, não... Olha. Sério. Eu não vou ficar surpreso. O Barça não está jogando nada. Está jogando com a barriga aqui esse jogo, velho. Lá vem. Falta. Ferrou. Vamos tomar gol. Vamos tomar gol de certeza. O Negeba sofreu a falta, mano. Vamos tomar gol. Lá vem gol do time da Coreia do Sul. Pode ter certeza. Kunimoto na bola. Bateu. Pegou na barreira. Quase. Geralmente essa bola aí é gol, velho. Vocês sabem disso. Lucas. De Jong. É o Xarai. Botou na frente para o Lucas. Está livre. Ajeitou o corpo. Bateu. Tirou do goleiro. O golaço. Pronto. Meu Deus. Se enrolou todo ali, mas fez o gol. Para dar tranquilidade. Ele é zica demais, galera. Está fazendo gol no Mundial também. Olha, bom. O passe do Xarai fez mais que o Dembélé no jogo todo. Acabou de entrar o Xarai. Aí o Lucas deu um toquezinho para atirar o goleiro. Artilheiro nato, né, mano? Gelado na cara do gol, mano. Esse cara aqui, mano, na cara do gol é frio. Se liga, o goleiro saiu. O goleiro saiu bem até, ó. Fechou bem o toquezinho por cima do goleiro. Golaço. Lá vem, lá vem, lá vem. Meu Deus. Meu Deus. Quase. O Júnior marcou falta ou pênalti. Eita, fechou o tempo do Negueba. O Negueba está irritado para caramba. Mano, o Negueba está muito irritado. Ah, não achei falta. Quer dizer, foi falta, mas não para ficar pistola assim, né. Bom, eles têm mais uma chance de ouro. Kunimoto, se ele não fizer, bateu bonito, tá lá. Mano, eu acho que sofrer falta ali, quer dizer, fazer a falta, é pior que pênalti. Porque gera um... Cara, sei lá, acho que é mais fácil tomar gol de falta que de pênalti no PS. Golaço do Kunimoto. E olha, a sorte é que ele perdeu outra falta. Senão estaria 2x2 esse jogo, velho. Quem sabe golzinho de cabeça, então, para fazer o terceiro na partida. Bora, a bola procurou ele. Lucas cabeceou no cantinho, pegou. Tá lá. Quem foi? Augustinho. Augustinho faz o terceiro do Barcelona. Agora ficou tranquilo de novo. O cruzamento foi bom. O Lucas cabeceou. A bola aí no cantinho. O zagueiro tirou. Só que aí, Augustinho estava no lugar certo para fazer 3x1, mano. Vai acabar a partida. O Barça praticamente já na final, então, do Mundial de Clubes. E tem chance de fazer mais. Bateu. Augustinho. Botou no Lucas. Ah, Luquinha. Brincou demais. Acabou. Estamos na final do Mundial, senhoras e senhores. Vamos ver quem vai ser o nosso adversário. Flamengo ou o time do Egito? Ok, o Flamengo ganhou de 1x0. Então, a grande final do Mundial de Clubes. Barcelona contra Flamengo, senhoras e senhores. É isso. Olha isso, mano. Quase igual ao VDR. Se eu estivesse no Liverpool, seria exatamente igual ao VDR a final, né? Que a disputa em terceiro lugar ali já está toda diferente. E já chegou o grande dia aqui da final do Mundial de Clubes. Olha ali, o Lucas meio que vapando. E o De Jong já soltou a letra aqui, ó. Não temos medo do Flamengo. Ok? O Flamengo está sendo muito bem falado no mundo inteiro. Mas o De Jong não tem medo. O treinador falou que a gente vai ser titular, obviamente. Vamos ver aqui o plano de jogo. Vamos vir com o Griezmann, o Lucas e o Robben. Pera aí. Ele botou ataque e reserva tirando o Lucas. Não sei por quê. Tipo, vocês querem que o Flamengo seja campeão? Valverde, acorda pra vida, tá? Botou ataque e reserva tirando o Lucas. Aí, o meio campo. De Jong, a lenha e Arthur. Jordi Alba, Piquet, Langley, Sérgio Roberto e Ter Stegen. Está cansadaço, mas é isso. Então, não teremos Messi. Não teremos Dembélé. E o Al-Sharay, que é o reserva imediato, está na reserva também. Não entrou aí. Ele preferiu botar o Griezmann. Já o Flamengo vem com Bruno Henrique, Lincoln, Everton Ribeiro, Arrascaeta, William Arão, Pires da Mota, Felipe Luiz, Rodrigo, Caio, Tuller, Rodinei e o Gabriel no gol. Cara, parece time da vida real até, tirando o over dos jogadores. Bruno Henrique está com 16 anos e 70. O Lincoln não é o titular, é o Gabigol, né? Pires da Mota também não vai estar no elenco. Cara, faltou o Rafinha aí, né? Vamos dizer assim. O Gerson ia ficar bem parecido com o Flamengo da vida real. E o Gabigol, é claro. Mas lembre-se, o Gabigol está no Real Madrid. É nosso inimigo aqui na Espanha. E vocês sabem que Lucas adora mudar o serpenteado quando tem um jogo importante. Como chegamos na final do Mundial, ele não fez diferente. Foi diretamente no seu salão favorito, na verdade. Ele levou o cara que corta seu cabelo para o Catar, né? Já que ele está concentrado para fazer o novo penteado. E esse é o novo penteado de Lucas aí para a final do Mundial. De clubes contra o Flamengo. Vamos ver se vai dar sorte. E para combinar com o seu cabelo, a Nike mandou uma nova chuteira aí para ele usar no final do Mundial de Clubes. E se ele quiser também depois continuar durante o restante da temporada. Então vamos usar essa chuteirinha branca. Espero que dê sorte também. Vocês sabem que Mercurial é o tipo de chuteira favorito do Lucas. E ele está pronto para a final do Mundial. O Flamengo vai jogar todo de branco. O Barça vem com seu uniforme tradicional. Vamos lá. Pode ser o primeiro Mundial da carreira de Lucas. Mundial de Clubes. Lembrando que a gente foi vice-campeão no último. Então a gente quer ser campeão agora. Vamos. Chegou no dia da grande final da competição internacional de Clubes. Apesar de São Paulo e o culto da mesma semana, ele serviu para ver de pé por vários estilos de jogo. Diferentes. Jogadores que a gente não vê sempre. E a torcida de várias partes do mundo. Também não faltou emoção na disputa na vaga para esta final. E a gente espera ver um grande jogo de novo. O estádio Chico trouxe o gol dos maiores símbolos do futebol aqui na Turquia. Segundo, Costa foi o primeiro tempo do futebol criado no país. Vamos lá. Autorizado. Começa a final do Mundial de Clubes, senhoras e senhores. Vamos fazer a mesma jogada? Não, né? O Flamengo do outro lado não é tão fácil. Cara, esse cabelo ficou da hora, hein? Vai falando, mano. Bola para o Lucas. Já recebe marcação. Deu tapa na ponta. Tocou errado. Tocou errado. Bola para o Lucas. Tocou aqui no Robben. Robben virou. A bola chega na ponta. Griezmann. Griezmann. Fez a finta. Lucas bateu bonito. Não deu tempo, senhoras e senhores. O Barcelona abre o placar com ele. Ele quer muito ser campeão aí desse torneio, mano. Ele foi vício pelo Grêmio. Agora o Griezmann, hein? Nossa senhora, mano. Que jogada do Griezmann foi essa? Olha lá. O Robben tocou. A bola chegou. Aqui no Alenha. Ele girou. O De Jong ajeitou. O Griezmann agora brincou. Cara, o Arrascaeta está perdido até agora. Só deixou o bração. Olha o Arrasca perdidão. Aí o Lucas dominou. E bateu sem chance para o goleirão. 1 a 0. Barcelona. Gol dele, hein? Levanta a plaquinha que tem gol na final do Mundial. Mas cuidado com o Flamengo, hein? Apesar de o Gabigol não estar, o Flamengo é bom. Olha aí. Felipe Luiz. Bom ataque do Flamengo. Fez a finta, cruzou. Piquet tirou. Arthur faz o lançamento direto. Bola para o Griezmann. Griezmann bateu. É mais um do Barcelona. Cara, o Griezmann entrou. Mano, alucinado, velho. O Griezmann está demais. 2 a 0 já. O Barcelona veio com tudo, Flamengo. Eu não estou jogando igual a semifinal não, Flamengo. O Barcelona está ligado para a final. O passe a lenha está jogando bem. Arthur fez um lançamento absurdo. Olha a bola do Arthur, mano. Griezmann sem marcação fez 2 a 0. Olha a bola que o Arthur deu para o Griezmann. Que absurdo de bola, mano. Aí ficou fácil para ele, que deu um passe já para o primeiro gol e agora faz o segundo. Boa. Lucas. Tem o Robin. Tocou. Lá vai Barça. Bola na frente. Lucas. Se mandou. Pode fazer. Soltou. Ah. Ai, Lucas. Pode marcar um médico para o Lucas. Ele precisa aí, urgentemente, de um óculos, alguma coisa do tipo, mano. Que paulada para fora. Estava na cara do gol para fazer o terceiro do Barça, mano. O Barça tirou o pé do acelerador, mano. Parou de jogar. Olha o Lincoln. Pode diminuir. Na trave. Na trave. Meu Deus. O Flamengo acordou para o jogo de vez. Lucas. Já soltou no Griezmann. Griezmann. Segura. Tocou para o Lucas. Ai. Me atrapalhou. Driblou. Tocou no Robin. Vai vindo o Barça. Lá vai Griezmann. Cruzamento. O Lucas dividiu com o goleiro. Quase, quase o que o Barça faz agora, mano. Felipe Luiz, com liberdade. O Barça tirou totalmente o pé. Tirou o pique agora. Cara, primeiro tempo dava para ter feito 3x0, mas depois o Flamengo melhorou bastante no jogo, mano. Lá vem o Robin. Deu mole a marcação. Lá vai o Lucas. Botou na frente. Sai da minha frente. Me atrapalhou o meu próprio jogador. Lucas foi para cima da marcação. Faz o cruzamento. Passou pelo Alenha, velho. Lá vem o Flamengo agora. Bom lançamento. Everton Ribeiro ganhou do pique. Everton Ribeiro vai fazer. Para fora, mano. O Flamengo já teve chance de empatar esse jogo, hein. Na verdade, o Ter Stegen encatou essa para a gente. Vamos até ver de longe. Lançamento do Bruno Henrique. O Everton Ribeiro ganhou do pique. Bateu. É, foi para fora, sim. Lá vem o Flamengo de novo. Estou falando. O Flamengo está bem na partida agora, hein, mano. Está jogando muito. Parece a vida real. O Flamengo entrou mal no primeiro tempo. O Jorge Jesus deu a bronca. Olha agora. Vai fazer. Bateu. Cara, o Ter Stegen encatou de novo. Olha o cruzamento para fora, mano. O que é isso, mano? Os caras estão jogando muito. Lá vai, Lucas. Está com liberdade. Vai para cima. Tentou fazer uma finta bonita. É pênalti. O juiz marca a pênalti do Rodinei. O Rodinei faz pênalti. O juiz já pitou. A torcida do Flamengo reclama. O jogador pede o VAR. Vamos ver aqui. É, mano. Acho que não foi, né? E agora o Griezmann pode fazer o segundo dele na partida. Lá vai, Griezmann. Autorizado. Bateu. Griezmann. É 3 a 0. O Barça faz 3 a 0 no Flamengo com o Griezmann, que é o grande nome dessa partida aqui. Lucas comemora. Todo mundo comemora. O Flamengo está triste, né, velho? O Rodinei fazendo suas cagadas. O Griezmann não tinha nada a ver com isso. Cadê? Foi lá na categoria e bateu para fazer mais um. Lá vai Lucas. Traz para o meio. Escapou. O juiz deixou continuar. Arthur. Augustin. Arthur. Bateu. Pegou o goleiro. Quase que vira goleada, mano. Lançamento na frente. Lucas. E Tuller. Lucas botou na frente. Se mandou. Segurou a bola. Pedalou. Traz para o meio. Escapou de mais um. Para acabar. Acaba. O Barcelona é campeão do mundo. E finalmente o Lucas conquista o sonhado título que bateu na trave com o Grêmio. A gente foi vice. Dessa vez com o Barcelona não teve jeito. 3 a 0 na final contra o Flamengo. Vamos ver se tem entrega de taça, alguma coisa. Campeones. O cabelo deu certo. A chuteira deu certo. Se bem que o Flamengo jogou bem, mano. Primeiro tempo o Flamengo começou muito desligado, mas depois eles melhoraram bastante. E está aí. Barcelona. Campeão. Do mundo. Deu o vapo, mano. Está ali o Lucas com o seu grupo. Feliz da vida. É campeão do mundo, senhoras e senhores. Queria ver o Luquinha levantando essa taça um dia, hein. 3 a 0 então na grande final. Foi uma campanha muito tranquila. 3 a 1 primeiro jogo, 3 a 0 segundo. E vamos ver se tem o prêmio de melhor jogador. Ó, títulos individuais. Melhor jogador do torneio. Foi o Griezmann. O artilheiro foi o Lucas. Líder de assistência é o Charay. E o melhor técnico foi o Valverde. Pô, pensei que o Lucas ia ganhar jogador do torneio. Se a gente tivesse feito mais um gol na final ali, a gente ganhava. Mas, beleza. O Lucas teve 3 gols. Foi o artilheiro isolado mesmo no campeonato. Mas geralmente ele é sempre artilheiro, né, manos? Vamos ver o nosso calendário? Porque o calendário agora aqui, manos, temos que focar na La Liga. Temos próximos jogos contra o Real Valladolid, Betts, tudo um atrás do outro, ó. Getafe, Celta, De Vigo. Real Valladolid de novo já é pela Copa do Rei. E o nosso próximo jogo da Champions. Cadê o jogo da Champions? Tá aqui, ó. É contra o Benfica. A gente pegou o Benfica nas oitavas de finais. Então, agora vamos focar na Champions e na La Liga.